Atenção vocês que tem o Cade Único e ainda não atualizaram, independente se vocês estão ou não no programa, se vocês estão ou não recebendo. Então, prestem atenção nas informações que eu vou passar, tá certo? E isso será importante para vocês continuarem ou para vocês entrarem e participarem do Auxílio Brasil. Mas antes de passar as informações, eu peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Mensalmente, o governo está fazendo uma análise minuciosa em todos os cadastros. Eles têm a preferência de fazer nos cadastros que estão recebendo o Auxílio Brasil, tá certo? Por quê? Porque se algum dos critérios desses cadastros não estiverem sendo cumpridos, eles vão retirar a família. Por isso que é importante vocês que ainda não conseguiram atualizar o cadastro ir no CRAES e fazer essa atualização. Tá certo? Vocês levam documentos, tanto os seus quanto os que estão dentro dos cadastros, tá certo? E se tiver alguma modificação, é se saiu alguém, se morreu, se vocês mudaram de residência, se alguém está trabalhando ou não, vocês se informam. Tá certo? Por que ele é um maroto? Porque se o governo analisar e perceber que o seu cadastro está desatualizado, a primeira coisa que eles vão fazer é bloquear. Passando o tempo e você não atualiza, eles cancelam o seu cadastro, então eles te retiram do Auxílio Brasil, você teria que fazer um novo e daria mais trabalho para entrar novamente no Auxílio Brasil. Então, o que vocês fazem? Se você sabe que já passou dois anos e ainda não foi atualizar, atualize. A mesma coisa para vocês que não recebem. Quando o governo faz essa análise, ele quer saber primeiro se vocês estão com o cadastro atualizado e segundo se aquele beneficiário está seguindo os critérios para ir primeiro para a fila de espera, ele te direciona e depois quando surgir vagas é que eles vão te incluir ou não, mas para isso vocês têm que estar com o cadastro atualizado. Então, você que está participando e você que não participa, mas tem um cadastro, atualizem o mais rápido que vocês puderem, porque o governo está fazendo averiguações nos cadastros e se pegou alguma desconformidade com o programa, primeiro vocês são bloqueados para quem já é do benefício e depois é cancelado. E para vocês que estão sendo analisados, a chance de entrar no programa diminui se você não estiver com o seu cadastro em dias. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima.